No recanto de uma cidade eu estava cantando num bar Pra esquecer a minha tristeza eu bebia pra desabafar De repente entrou uma mulher que também sofria como eu E pediu para mim que cantasse para ela o coração de pedra O teu coração é de pedra, não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade, os teus beijos são enganador Quando eu terminei de cantar percebi que ela estava chorando Pois o meu verso era igual a dor que ela estava carregando Por que choras mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo Retrocando de amor todo dia Sem querer mudei o ambiente Descobrindo o teu desespero Pois aquela mulher que chorava Só vivia cometendo erro Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matarem seus loucos desejos Também querem seus lábios beijar Também querem seus lábios beijar